Olá, como estão? Eu sou o Tuti e trago-vos mais um Tune-Up. Hoje trago-vos uma Dye Ultralight Autococker. Prognóstico, ela quando fazia o ciclo, ou seja, quando disparava, ficava com o cocking block preso atrás. Muito bem, comecei por mudar aqui algumas coisas, que é, tirei o grip, verifiquei o gatilho, coloquei um bocadinho de óleo no 3-way, abri a rosca do sledgehammer e verifiquei que o cocking rod estava, além de muito torto, estava a bater no beaver tail. Quer dizer que quando ele vinha atrás, ela batia muito aqui em cima, ok? Depois de ter reparado, coloquei o cocking rod no torno, endiretei-o, coloquei o beaver tail um bocadinho mais para cima, ou seja, entrotei-o, para que quando o cocking rod vier atrás, não bater. E tive a reabilitar o inline, porque passado quase ter gasto uma botija de ar de 3 mil, neste caso o O-ring do pistão arrebentou. Claro que tive que abrir todo, limpar tudo, lubrificar e colocar um novo O-ring. Vou-vos mostrar, ela está pronta já a entregar ao proprietário, é lindíssima. Vou tirar o cano só para vocês verem. Este marcador, que é lindíssimo. Já não se fazem muitos. Ou melhor, já não se fazem. Claro, é vintage, puro. Tem um sistema de bolt muito interessante, que é de rodar. Como está, tenho as minhas mãos muito gordurosas. Vou buscar aqui um paninho, só para vocês verem. É de... Dois pinos laterais, enfiar e rodar. Muito bem, vamos experimentar. Vou pôr só o cano para alterar aqui um bocado o som. Sempre que põe ar numa coca, puxar o cocking rod, o cocking block atrás, que é para ficar, neste caso, a puxar a válvula de encher a câmera e dar ar. Podem ver? Agora vou... Passar a máquina. Espero que tenham gostado. Maravilhosa. Muito obrigado. Subscrevam o WhatsApp, Facebook, Instagram e vejam o vídeo no YouTube. Subscrevam o canal. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti